Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, nesse vídeo vou falar algumas teorias e informações sobre o final dessa sétima temporada no Fortnite Battle Royale Bom, ontem tive uma atualização muito grande aí no jogo, certo? Muitas novidades chegaram e ontem eu fiz vários vídeos falando sobre essas novidades Só que nesse vídeo eu vou falar sobre um possível futuro evento que foi encontrado algumas coisas sobre ele dentro dos arquivos do jogo Bom, manos, o leaker ForteTory, ele acabou encontrando alguns sons de rachadura e coisas que podem acontecer no mapa, olhem só Como deu para ver, é um som meio de rachadura e tal, né? O mapa se abrindo algo do tipo E ontem já começaram a surgir as rachaduras no mapa, tá? Os tremores estão ficando cada vez mais fortes, assim o mapa está se abrindo cada vez mais Só que é o seguinte, rapaziada, a próxima tela de carregamento também foi vazada E é essa tela de carregamento aí, que mostra o Rei do Fogo já com seu poder de fogo ali e tudo mais, certo? Só que olhem só, manos, parece que ele está fazendo um tornado, uma parada na sua mão, tá ligado? E não é só isso, dentro dos arquivos também foi encontrado uma textura de tornado Só que não se empolguem muito porque não se sabe ainda se essa textura é do Fortnite Battle Royale ou do Salve o Mundo Só que realmente se encaixa com essa história do Battle Royale Com o Rei do Fogo ali parece que ele está fazendo um tornadinho, né? Na sua mão ou algo do tipo, tá? Então pode ser que aconteça algo relacionado com o tornado no final dessa sétima temporada Ou no início da próxima temporada, quem sabe? E manos, outro negócio bem interessante que foi encontrado dentro dos arquivos É o futuro mapa do jogo Olhem só o minimapa que foi encontrado Mostra o mapa tudo normal, certo? Só que lá no canto do bosque lamuroso Vocês podem ver a diferença de textura ali da grama e tudo mais? Então, na verdade, é que essa parte do bosque estará queimada, tá ligado? Vocês podem ver que a cor da grama está mais escura, né? Olhando o minimapa Então quer dizer que o Rei do Fogo vai queimar essa parte do bosque ou algo do tipo Ou pode ser também que tenha a ver com os dragões, né? Porque lembrando que os ovos de dragão sumiram debaixo do castelo lá no Pico Polar E eles podem estar relacionados com essa história também E a tela de carregamento que eu mostrei antes, que vai ser liberada em breve no jogo Mostra o Rei do Fogo, né? Fazendo esse tornado de fogo na mão Só que não dá pra saber aonde que ele está fazendo isso, tá ligado? Tipo, a imagem está de cima A gente só consegue ver ele Algumas pedrinhas do lado, né? Com fogo E também uma grama Mas não dá pra saber qual local ele está fazendo esse possível tornado de fogo Só que tudo indica que ele vai fazer isso lá no bosque lamuroso Porque como eu disse, tem uma parte do mapa, né? Futuramente vai estar queimado lá no bosque E outra coisa bem interessante É que na tela de carregamento da semana 10 Mostra o Rei do Fogo em cima de uma montanha Do lado de uma fogueira Já todo libertado, né? E tudo mais Só que como dá pra ver Ele está olhando em direção do bosque lamuroso Tá ligado, manos? Então tem grandes chances de alguma coisa acontecer com o bosque No final dessa temporada Eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás Falando de uma teoria de que o bosque lamuroso Poderia ser removido do mapa Só que isso não aconteceu naquela época E agora pode sim acontecer E realmente, manos, faz muito sentido Fora que o bosque está há muito tempo no mapa Não é um local tão famoso assim, né? Pra você cair lá, batalhar e tudo mais A galera não é tão fã assim do bosque Então é bem provável que seja o local substituído, né? Ou removido, fala como você quiser Aí na próxima temporada E outra coisa que tem lá no bosque É o bunker, né, galera? O bunker lá do bosque se encontra há quatro temporadas Mais ou menos E finalmente alguma coisa pode acontecer com ele Porque na metade dessa temporada Surgiu outro bunker lá no bioma de neve do mapa E vocês lembram que não foi só um bunker Que eles colocaram lá e não fizeram mais nada Na verdade, aquele bunker Se encontrava dentro de uma grande rocha de gelo, certo? E depois de uma atualização Essa rocha de gelo foi destruída ao vivo, né? Você podia acompanhar esse mini Super mini evento ao vivo, né? Durante o jogo A rocha destruiu E o bunker de neve ficou, digamos que, a solta aí Pelo mapa E com certeza Eles não iam fazer isso por nada É claro que eles queriam chamar a atenção da galera Pra todo mundo saber que lá no bioma de neve Também tem um bunker Então, mano Tem uma grande possibilidade Deles finalmente entrarem em ação E outra parada que foi adicionado lá no bosque Nessa temporada São as estátuas de pedra Tem o homem e a mulher também E pelos gestos que eles fazem Tipo, eles ficam meio tristes e tals Parece que eles querem avisar alguma coisa pra nós, tá ligado? É apenas uma teoria Mas quem sabe Eles estavam lá desde o início da temporada Pra avisar que alguma coisa Poderia acontecer No bosque lamorioso E outra parada que reforça essa teoria É que os tremores São muito mais fortes Naquela área do mapa, sabe? Onde tem o bosque lamorioso Onde tem ali o templo dos tomates Porque se a gente parar pra analisar As primeiras rachaduras Estão acontecendo ali perto A primeira rachadura foi bem perto Do templo dos tomates A outra rachadura Foi do lado daquela ponte de madeira Que fica bem perto do bairro, né? Que é ali nessa área também E agora a pouco Outra rachadura foi criada Do lado daquela área de containers Do mapa Que também fica bem perto Do bosque lamorioso Ou seja Tudo tá ligado ao bosque Tá ligado, manos? E pra quem não sabe Já foi vazado Os horários dos próximos terremotos Que irão acontecer no mapa E possivelmente As próximas rachaduras também Olhem só Essa tabelinha aqui O primeiro terremoto Ocorreu ontem No dia 14 Primeira rachadura no caso Às 12 horas e 30 pm No horário EST Mas é claro Que a gente precisa Transformar No horário de Brasília Mas é bem simples O horário de Brasília É 3 horas a mais Ou seja A primeira rachadura ontem Ocorreu Às 3 e meia Da tarde E ontem de noite Teve uma rachadura também Às 10 e 15 da noite Hoje de madrugada Teve às 5 e 27 da manhã E hoje agora à tarde Agora há pouco Às 4 e 24 da tarde E dá pra ver Que é basicamente Em média Dois terremotos Por dia Até o dia 27 Desse mês Então é bem provável Que até o final desse mês Muitas rachaduras Sejam criadas E a gente já vai saber Como vai ficar o mapa Na próxima temporada Então fique ligado Nesses horários Caso você queira Comprar os próximos terremotos E rapaziada Essa teoria do bosque Foi a teoria Que eu achei mais interessante E que faz mais sentido Tá Mas como é apenas uma teoria Pode ser que nada Realmente aconteça No Fortnite Eu achei uma teoria Bem legal Bem interessante E eu quero saber A opinião de vocês A respeito disso também E manos Tem outra teoria Também rolando Dentro da comunidade Que é sobre A destruição De torres tortas Toda maldita temporada Tem uma teoria De que torres tortas Será destruída Desde o meteoro Chegando no mapa Tá ligado Porque é o seguinte O leaker Forte Torre Acabou descobrindo Umas texturas De coisas do mapa Que podem ser destruídas Por conta Desses tremores Que estão acontecendo Ultimamente Como falei no vídeo De ontem Já tem a textura Daquele prédio Do centro de torres tortas Que ele será destruído Novamente Tá ligado É bem provável Que ele de novo Vai desabar Ali no centro De torres tortas E mano Esse prédio Com certeza Epic Games Tem algo contra ele Mas enfim Tem um texto Lá dentro dos arquivos Que se chama Kraken City Como se fosse A rachadura Na cidade E muita gente Tá ligando A rachadura Com a cidade De torres tortas E como dá pra ver Essa textura de calçada Que também foi encontrada Dentro dos arquivos Mostra uma calçada Com algumas rachaduras E pode ser assim A calçada De torres tortas Mas não quer dizer Que a cidade Vai ser destruída E se trata De torres tortas Né manos Que é o lugar Mais famoso Do mapa E eu acho Muito improvável Eles removerem Torres tortas Do nada De uma hora Pra outra Por isso Eu não acredito Nessa teoria Pode ser sim Que uma rachadura Apareça na cidade Que um prédio Seja destruído Ou um prédio Seja partido No meio Tá ligado Mas a cidade inteira Ser destruída Eu acho muito difícil Acontecer Porém Não dá pra se duvidar Da Epic Games Né galera Nunca se sabe E bom rapaziada Eu quero saber A opinião de vocês Sobre essas teorias Você acha que Toa Tortas Será destruída Ou o bosque Lamorioso Deixe nos comentários Qual teoria Você achou Mais interessante E também comente A sua própria teoria Do que você acha Que vai acontecer No final dessa temporada A ligação do bosque Lamoroso Com o Rei do Fogo Com os dragões E com os bunkers Também E bom manos Agora saindo um pouco Desse assunto aqui De teorias e tudo mais Eu quero falar Eu quero falar uma novidade Bem interessante Olhem só o que o Fortnite Colocou no Twitter Nós vamos celebrar O Carnaval Mande suas criações Temáticas Da nossa festa BRBR Até o dia 20 de fevereiro Para ter a chance Dela aparecer Dentro do jogo Não esqueça De usar a hashtag Fortnite Creative Para participar Então galera Nas próximas semanas A gente vai ver aí Um espaço lá no bairro Dedicado ao Carnaval Eu achei isso bem legal Porque teve aquele ano Novo Chinês E eles colocaram Um local no bairro Dedicado ao negócio Da China e tudo mais Então agora Eles farão um local Dedicado ao Carnaval também Portanto Se você é um cara Bem criativo E adora criar Novos locais Tá aí a sua chance De ter o seu local Adicionado no mapa Do Battle Royale Lá no bairro Porque se trata De um tema De Carnaval Ou seja Tem grandes chances De algum brasileiro Ter a sua criação Sendo colocada Lá no mapa Do Fortnite Isso seria Muito da hora Isso mostra Pelo menos Que a P Games Tem um pouco de atenção Para nós brasileiros Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua teoria A respeito do final Dessa temporada E também se você Concorda ou não Com essas teorias Que eu falei Aqui no vídeo de hoje Beleza? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles querem Sabendo de todas Essas novidades Dos horários Dos próximos tremores Aí no mapa E também para eles comentarem A teoria deles Aí embaixo Nos comentários Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui